Olá Felizólogos, está no ar o programa mais feliz da internet no Brasil, então se você está assistindo a gente, por gentileza, já começa se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Tonho dos Coros no YouTube, também no seu aplicativo de áudio favorito, você pode se inscrever no podcast Felizólogos, e se você está assistindo também pelo Facebook, você também pode se inscrever na nossa fanpage do Facebook, Tonho dos Coros, Rossini e Tonho dos Coros, beleza? Hoje a gente vai ter um programa sensacional, um programa cheio de polêmicas, né Fábio Flores, eu, Rossini Macedo e Fábio Flores, apresentando o Felizólogos para você, o programa mais feliz do Brasil, seja feliz logo Fábio! Exatamente, Rossini Macedo, todos os nossos ouvintes e ouvintas, que são sempre muito bem-vindos e bem-vindas aqui, o Vasco, ele me ensinou assim, e hoje a gente tem um programa que pretende revelar coisas que você nunca imaginou sobre o Big Brother Brasil, Uma das coisas é o critério de seleção de Boninho, que ele escolhe participantes pelo dedo, e esse cara aqui sentiu o dedo do Boninho, uma salva de palmas! Marcão do BBB! Seja bem-vindo Marcão! Um prazer, uma honra recebê-lo aqui, Marcão que quase, quase ganhou o BBB 2008, BBB 8! Isso, deu uma beliscada! Você quase ganhou, ficou amigo do campeão e agora é inimigo do campeão! A gente vai ter essa polêmica aqui, já já, hein gente? A gente vai ter essa polêmica, o cara é inimigo do Rafinha, não fala mais! Não, Vanessa Camargo também não tá falando com ele, não é novidade nenhuma, o cara veio... Mas não é o Rafinha Bastos, é o Rafinha que ganhou o BBB! Se liga, Fábio! Que ganho é essa que você tá filmando? Cara, é verde, ela é verde, ela é verde ali, ó! Mas te falar uma coisa aqui, velho, você ficou quarto lugar, No quarto lugar, morde uma graninha, porque até o terceiro tem uma grana ali no negócio! Um milhão e meio, cem mil o segundo e cinquenta no terceiro! Na verdade foi o seguinte, foi uma prova que a gente tinha que ficar com a mão no carro até o último desistir! E eu fiquei, eu fiquei, eu acho que foi dezoito horas com a mão no carro! Vixe! Ela começou onze horas, um dia... Tava liberado o xixi ou não podia virar também? Cara, então, na minha época, não podia fazer xixi! Agora também não pode, pô! Tem gente que fez aí... É, mas hoje em dia eles jogam coisas, tipo, joga água em você... Então eles não sabem se você tá fazendo ou não, tipo... Teve uma prova que o cara tem que mergulhar na água nessa hora, vai... Mas eu te falo, cara, é muito difícil fazer xixi você querendo fazer na calça! E eu tentava fazer, e eu botei a meia até em cima aqui, e fui com um short mais largo! Então eu falava assim, cara, o que eles... E o meu short era preto, uma cor escura, eu falei assim, cara, eles vão ver o xixi aqui na canela se vê! Só que é muito difícil, você não consegue fazer! Aí eu ganhei essa prova, só que no final, aí eu fui, fui líder e já tava na final! Caralho, velho! Só que depois a internet ficou reclamando que eu mexia a mão durante a noite! E não podia mexer a mão, você não pode mexer a mão assim! Era de uma marca, você botava e tinha que ficar lá! Caralho! Só que aí eu mexi, eu acho que eu devo ter cochilado, mexi mesmo! Realmente eu mexi, aí foi tirado de mim essa liderança! Peraí, e como que fica a cabeça, bicho? Numa hora você é o líder, tô na final! Tô garantido, ao menos ali nos três eu vou morder uma granada! Exatamente, não, eu cheguei, já voltei e falei, caraca, graças a Deus, mordi cinquenta conto! No mínimo, né? Eu nem ligava pro dinheiro, eu ligava pra que se as pessoas tinham parecido que eu tinha sido desonesto! É, tentar assim, sabe, mascarar, mas eu vi que não! O Pedro Bial, até no final, ele foi até bem educado comigo, ele falou assim, Marcão, na hora de tirar minha liderança, ó, a gente viu que foi sem querer, mas você mexeu, você saiu, aí eu fui pro paredão e saí com a Gisele! Vamos começar do início aqui, né, pra gente falar do BBB, do Marcão, a gente vai começar como é que ele chegou até lá, eu acho que o mais legal é isso, a gente vai falar do BBB atual, né, o Marcão tá acompanhando, tá assistindo como todos nós, né, a gente tá assistindo, tá torcendo, acompanhando e tal, a gente vai ouvir a opinião do Marcão, mas eu queria saber como é que surgiu na tua cabeça essa parada de participar do BBB, como foi, você se inscreveu várias vezes ou só escreveu em 2008 mesmo? Então, cara... Você foi convocado com a... É, não, só uma vez só, eu tava numa situação muito difícil de grana, né, aí eu jogava em rifa, era loteria, cara, eu lembro até hoje, eu trabalhava num hotel aqui, em Camburi, aqui, e eu ganhava 700 reais na época. Salário mínimo da época. Salário mínimo da época. O seu trampo no hotel era o quê? Era auditor, normalmente quem trabalha na madrugada era de 6 da tarde, era 12 por 36. Mas tem um nome aí, o nome que você deu lá pro BBB que é interessante, como é o nome? Auditor em hotelaria. Auditor em hotelaria. O auditor nada mais é do que um recepcionista da madrugada, que não faz por nenhuma. Mas ele recebe esse nome porque ele analisa todas as coisas que aconteceram durante o dia, tipo entrada e saída de hóspede, número de reservas, ele faz uma auditoria. E aí, quando eu me inscrevi pro Big Brother, eu botei profissão, auditor em hotelaria. Os caras deviam estar achando, assim, empresário, né? Mas lá na entrevista, que é na cadeira elétrica, eles falaram assim, Marcos, poderia falar qual é a sua... Suas funções? Suas funções? Ele falou assim, não, eu analiso. Eles falaram, analiso, tá, o que foi feito durante o dia. Você é porteiro, né? É, exatamente, mas ele falou assim, peraí, isso aí é coisa de porteiro. Aí eu falei assim, não, é um porteiro de tipo de luxo. É uma profissão, o nome é pra ser chique, né? Exatamente. É tudo pra ser chique. Mas serviu pra chamar a atenção de vocês. Aí o cara, é verdade. E aí, eu tava muito difícil essa situação, cara, muito difícil mesmo. 700 conto, só o meu aluguel era 400. Quantos anos você tinha? Eu tinha 26. 26. Só o meu aluguel era 400 reais, então eu precisava 300 pra eu sobreviver, cara. E aí eu fui via propaganda, um dia, na época tinha, né? Você, tá, idade entre, não sei, 40 anos, se inscreva no Big Olhar, sua chance de ganhar é um milhão e meio. Aí um dia, cara... Ah, já era um milhão e meio naquela época? Não, um milhão, um milhão. Aí eu fui, eu olhei aquela propaganda e falei, cara, se eu me inscrever, eu vou entrar nisso aí. Aí eu fui, peguei e comecei a falar pra minha namorada na época. Falei assim, pô, eu vou me inscrever. Tá, eu acho que eu tenho chance de entrar, tudo mais. Aí ela, pra quê, tá? E eu era um pouco garoto, era muito nervoso. Aí eu fui e falei, vou me inscrever. Aí eu peguei e imprimi as páginas, que são 40 perguntas impressas, você tinha que imprimir, é, 40 páginas você imprimia, né? Aí ali tinha muita regra, tudo mais, preenchi e você tinha que fazer um vídeo de 5 minutos. Cara, eu preenchi, eu preenchi essas páginas no dia 10 de agosto e aí eu tinha até o dia 10 de setembro pra enviar essas páginas. E o vídeo, o vídeo, o vídeo tinha o quê? O que é que você falou no vídeo? Cara, então, o vídeo, todo dia eu tentava gravar, todo dia eu tentava gravar, todo dia eu tentava gravar e eu não conseguia porque eu... Você gravou em quê? Primeiro você gravou em quê? Quem gravou pra você? Você tinha uma câmera? Nessa época eu não tinha celular, cara, pra gravar. Não, eu não tinha. Olha a coincidência, cara. Olha a coincidência, a maior coincidência do planeta. Um dia eu cheguei de Guarapari e tá, tava, eu tinha, minha mãe morava lá, eu falei assim, cara, é agora que eu vou gravar. Peguei a câmera, essas câmeras da Sony que tinha antigamente que ela saiu... TechPix, fala a verdade. Não, não era... Era a TechPix, aquela que todo mundo comprou e se ferrou quando comprou aquela desgraça. Se fosse a TechPix eu tava ferrado, cara. Eu peguei a câmera, falei, vou gravar agora. Peguei e liguei, quando eu olhei, ela tinha cinco minutos de vídeo, que era exatamente o que eu precisava. E ela tinha cinco minutos de bateria. Olha, olha isso. Eu juro, não é aquelas histórias que eu tô contando pra parecer que foi loucura, não. Eu falei, caraca, bicho. Aí eu falei assim, eu tenho que botar pra recarregar, mas existe o ator normalmente, vocês são, vocês sabem, assim. Existe aquela hora que você tá inspirado, é agora. É capaz de você escrever um livro, mas tem aquela hora que passa. E eu sabia que tinha batido a inspiração. Falei, é agora que eu vou gravar o vídeo. E eu falei, qualquer coisa que destoa disso, você perde aquela inspiração. Você perde o fio. Aí eu falei, não, é agora, cara. Peguei, liguei e comecei a gravar. Só que eu sabia que pra chamar a atenção das pessoas que analisavam os vídeos, eu tinha que falar coisas marcantes, rápidas e que fosse de tchan. Eu sabia que eles estavam atrás de uma próxima Tina. A Tina tinha sido do Big Brother 2, tinha batido panela, tudo mais. Eu falei, ó, meu vídeo tem que ter Tina. Tem que ser uma coisa muito louca, fora do normal. Eu tenho que falar de Romário. Romário, naquela época, tava aposentando, tudo mais, causava, tudo mais. Então eu falei assim, cara, eu vou falar. É a mesma coisa falar de Romário. O que é que tem você, né? Eu sou muito fã de Romário, cara. Cara, eu amo o Romário. Ah, Peixe, obrigado. Obrigado aí, Peixe. Valeu aí. Se você falar assim, cara, um fã, eu sou muito fã de Romário. Só porque eu pegava as meninas, você também queria pegar, né, Peixe? É. É, é. A maniquete tá disponível aí, Peixe. Não, depois a gente já marcou. A gente já marcou. Não vai terminar em pizza, não. Vai terminar em Haiti. Vai terminar em um baguete. Onde que eu tava mesmo? Romário. Você tá falando da fita, cinco minutos. Então eu peguei, já comecei. Cara, minha fita foi assim, irmão. Eu juro pra você, eu nunca falei como foi. Eu liguei a câmera e aí ela já avisando que a bateria tava no talo. Aí eu fui, peguei, comecei a gravar, tá? Botei uma música de fundo, tá? Falei, ei, tudo bem, galera? Tá, meu nome é Marcos, sem camisa. Traçadaço era na época, né? Tinha cabelo um pouquinho grande, assim. Tá, meu nome é Marcos, tá? Tô aqui pra me inscrever, tá? Porque eu acho que eu sou um mito, não. Eu sou uma lenda. Olha as merda que eu falo. Aí, tanto que ele... Quer dizer que isso favorece o cara fazer o vídeo dizendo que ele é o fodão da parada. Irmão, mas tem que entregar também, né, cara? Tem que entregar. Porque se você promete chegar lá dentro e faz o contrário do que você falou lá na fita, nas reuniões... Exatamente. Eles te ferram na edição pra você aprender a não ser trouxa. Foi tudo que aconteceu comigo, cara. Eu falei, não, eu sou um mito, uma lenda. E esse mito, uma lenda, me acompanhou até a minha entrada, cara. E aí eu preciso de estar aí dentro, tá? Porque eu sou muito fã da Tina, adoro a Tina. Eu tenho uma boneca igual a da Tina. Tá? E vocês acham que eu vou falar... A primeira coisa que eu vou fazer quando entrar na casa é dar um mergulho, não na piscina, na grama. Eu quero cair de cara nessa grama. Quero arranhar meu nariz, tá? E vocês vão ver. E eu fiz, só que não na grama. Eu fiz na piscina. E aí foi indo, cara. Quando eu acabei... Valeu, galera. Grande abraço. Aí eu fui, falei que eu ia fazer isso. Falei que eu tava entrando pra ser campeão. Falei que eu já tinha trabalhado na NASA, tá? Mas eu tenho força. Pô, mas... Não, mas realmente... Olha o caô, o monte do cara. O cara era porteiro de hotel. Eu tô vindo da NASA agora. Foi aprender o quê na NASA? Ser porteiro de hotel? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhei no Space Kennedy, em Cabo Canaveral, ali na Flórida. E aí a gente ganhava toda a roupa da NASA, tudo mais. E eu tinha várias fotos de vestido da NASA, tudo mais. Então, tinha como provar. Eu tinha como provar, assim, eu trabalhei na NASA, mas era como o garçom. Mas trabalhei. E aí eu mandei isso tudo. Falei, cara, Romário, Tina, mergulhar na grama. Falei, não tem como me chamar. E isso foi no dia 10 de setembro. Último dia pra enviar o vídeo, tá? Peguei, passei pra DVD, que tinha que passar pra DVD, enviei, a fita foi. Passou setembro, outubro, novembro. No dia 14 de dezembro, eu trabalhava de madrugada na portaria do hotel. Meu trampo de áudio. Aí eu lembro que eu olhei, fui lá olhar meu celular, juro pro setembro hoje, juro. Na hora que eu olhei meu celular, eu vi 021, 021, 025, 0, 0, 0, 0. Eu sabia que era do Rio de Janeiro, PABX. Eu ajoelhei, eu lembro que eu ajoelhei e falei, caralho, entrei no Big Brother. Aí eu cheguei lá, já fui pro meu posto lá. Mas você mandou o material, a fita. A fita. Mas essa chamada foi pra você fazer aquelas cadeiras elétricas, essa coisa? Isso, só que não foi chamada nem nada, eu só vi uma ligação perdida três meses depois. Caralho. Mas assim, meu coração tava, quando eu vi uma ligação perdida do Rio de Janeiro, por um número que ninguém me ligava, nem nada, eu já sabia tudo o que ia acontecer na minha vida. Aí eu ajoelhei e falei, cara, minha vida mudou. Mudou pra sempre. E aí foi, e aí foi, e tinha uma mensagem que era pra eu escutar, só que eu não tinha crédito. Aí eu fui e tinha uma parada, você ia no telefone, discava pro seu próprio telefone, no final apertava o jogo da velha e aí você conseguia escutar. O cara é ninja, velho. Coisa de pop mesmo, né? É, tinha, tinha. O pop tem essa aí, né? Todo pop, já foi pop. O cara trabalhou na NASA, meu irmão. Cara, a NASA e mito, e eu sou uma lenda, me acompanhou a vida toda, cara. Por causa dessas falas assim, NASA e mito. E aí eu fui, liguei de volta, e aí a mensagem era assim, olá Marcos, aqui é o Rodrigo, você sabe de onde, você sabe de que. Amanhã eu vou estar te ligando 11 horas da manhã, se tiver como você atender de um lugar sozinho. Aí eu já sabia, cara. Aí eu fui e já sabia que minha vida tinha mudado pra sempre. Aí eu dormi, aí no outro dia, 11 horas da manhã, eu já tava pronto. Aí eu fui, liguei, peguei esse número que tinha me ligado, 021-21-25-0000, e liguei de volta do telefone do hotel, onde eu era o auditor. Aí, na hora que liguei de volta, olha a recepção assim, né? Central Globo de Produções, boa noite, boa madrugada, né? Falei assim, ah, me ligaram desse número aí. É porque é um PABX, então pode ter vindo de qualquer ramal. E tinha pouco ramal lá na Globo. Tinha pouco. Era uma coisa que não tinha quase, né? Na mesma hora. Imagina o cara tá nesse trânsito, da maior adrenalina pra entrar, ele descobre que o ramal foi o ramal do linha direta. Então, a gente ficou sabendo que uma pessoa foi assassinada perto da tua casa. Cara... Você tem alguma informação pra dar pra gente ter isso? Era mais ou menos isso, meu medo era ser... Aí, quando o cara falou, Rodrigo, cheio de código... Não, pã, 11 horas, você sabe de quê? Aí, 11 horas da manhã, eu trabalhava de madrugada, né? Saía às 6 horas da manhã. Botei o relógio pra despertar 10 horas, fiquei esperando. 11 horas, o cara ligou. Aí, ele começou... Ei, tudo bem, Marco? Tá, aqui é da produção. Eles não falam Big Brother em nenhum momento. Aqui é da produção. Você pode conversar com a gente rapidinho? Posso. E ali, eles já começam a falar... Por que você é uma lenda? De cara dura. Eu falei assim... Porque eu apronto pra caramba e quem diz isso não sou eu, são meus amigos. Ah, mas você parece meio tímido, meio medroso. Aí, eu comecei a me alterar com a mulher. Eu falei assim... Pô, você nem me conhece, você tá falando coisa de mim pelo telefone. Qual é, meu irmão? Aí, depois dessa segunda pergunta, pela minha exaltação, ela falou assim... Era uma mulher, a Ana. Eu tenho o e-mail dela até hoje. A Ana, ela falou assim... Só um minutinho que eu vou botar você pra conversar com outra pessoa. Ela só queria ver como... Porque eles vão indo assim, vendo o seu grau, se é aquilo mesmo. Aí, eu fui e conversei com o Rodrigo. Aí, o Rodrigo começou a fazer perguntas e perguntas e perguntas, né? Tudo mais, tá? Aí, eles acusam você. Eles acusam você de não ser aquilo que você fala. E eu fui ficando nervoso. Falei assim... Pô, Rodrigão, você nem me conhece, irmão. Eu botei aí... Se quiser chamar, chama, cara. Tá? Eu tô falando... As coisas que eu falei no vídeo, sou eu, cara. Ele... Ah, Romário. Eu falei... Gosto de Romário pra caramba. O cara que manda o Pelé enfiar um sapato na boca. Tá? Eu gosto. Eu gosto de cara sentindo, amor. Aí, ele foi... E aí, ele... Marca, ele falou assim, ó. Amanhã, a gente vai te ligar de novo. E aí, eles vão te ligando via telefone. Tudo telefone? Não. Essas três primeiras... É porque é a mesma coisa que de ligar assim... E aí, Fábio? Tudo bem? A primeira ligação... Depois, a Ana me falou assim... Marcos, na primeira, a gente só quer saber se você tem traços daquilo que você falou. Se você é traço... Ei, tudo bem. Tá? Mas a gente viu que você foi um cara mais agressivo. Sua voz já se alterou e batia com o que você tinha falado no vídeo. Também não adianta você falar no vídeo que é um santo e atender... Eles queriam... Tanto que o resto da entrevista toda... Aí, no outro dia, eu fiz outra entrevista. Aí, eles mandaram um link de um voo. Esse outro cara. Eu saí na porrada com ele por telefone. E aí, a gente marcou de sair na porrada lá no Rio. Ele falou, ó. Você vai pegar um avião tal dia pra vir aqui no Rio. Pra gente conversar. Aí, eu peguei esse voo e fui pro Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, tá? A gente... A gente passa por... Dá sete psicólogos. Mas não são sete, né? Fora o dedo do Boninho. Calma que vai chegar lá, tá, gente? Gente, você que tá assistindo aí, você vai saber que ainda tem a prova final, que é o dedo do Boninho. Depois que você passa pelo teste do dedo do Boninho, é que você é classificado pra entrar no BBB. Que é o famoso fio terra da cadeira elétrica. A cadeira elétrica não tem nada desse nome à toa, né? Não, mas na hora que eu sentei na cadeira elétrica, eu sentei, eu tava muito pilhado, cara. Quem fica na tua frente, né? Fica... Na verdade, esses refletores, assim, fica de cara pra você. Então, você não vê muito quem tá. Mas o programa, ele é composto de seis diretores. Tem o diretor de externa, o diretor de conversas. Porque tudo que as pessoas falam lá, vamos supor, seis horas da manhã, é falado uma coisa. E aí tem uma pessoa escutando, vamos supor, a Juliette é lá agora. Eles ficam escutando pra... Vamos supor que ela fala assim, eu quero que o público que vota em mim se foda, tá? Ela pode falar isso e passar despercebido. Então, tem um cara, o tempo todo, prestando atenção, assim. Aí ele falou assim, vamos supor, 13h45, Marcos falou que se masturba. Igual teve um dia que eu falei isso lá. Fala disso, você bateu uma punhetinha lá? Sim, com certeza, cara. Mas debaixo do edredom? Não, tem uma câmera que fica aqui em cima, no vaso, no vaso. E aí você pega... Mas você cagando bateu uma brunha. Exatamente, cara. E você tem que fazer barulho de ir caindo na água. É uma brunha de merda, né? Mas você tava há tanto tempo sem, cara, que eu acho que foi coisa de uns 25 segundos. Três pedaladas. Três, é. Já riu a correr. Eu tava tão inspirado assim que você numa casa, 25... Eu já devia estar lá uns 50 dias sem nada pra fazer. Mas mulher de biquíni. Mulher de biquíni, cara. Eu acho que se eu encostasse duas vezes com mais concentração, ia. Mas o lance lá, você tava lá na cadeira elétrica, o Boninho participava... Sim, sim. Ele ficava aí, isso. Você teve contato com o Bial antes de ir pra casa? Não, antes eles não deixam, até mesmo pra não influenciar a visão dele. Sim. Como assim? Pra ele... Vamos supor, eu tô analisando você, você é chato ou pra cacete. Aí você já vai com esse pré-julgamento. Pô, Fábio Flores, chato ou pra cacete. Rossi, não. Esse vai longe, vai... Esse vai zoar. Ou vai ser na primeira semana ou vai ser na última. E aí, isso o Bial falou pra gente depois. Que as impressões que ele vai tendo, ele deixa livre pra poder não influenciar ele. O Thiago já trabalha diferente. O Thiago já... Ele já gosta de saber quem é quem pra se proteger. Mas Bial, um cara que cobriu guerra do Golfo, guerra, não sei lá. Um puta jornalista podia mandar no peito o que fosse. Tanto que existe uma diferença muito grande dos big brothers apresentados pelo Bial e pelo Thiago. É, Bial foi na NASA mesmo. É diferente de você. Na época, o Thiago, ele já é mais... Ele já tem um pouco mais de medo de ser pego de calça curta. O Bial, não. O Bial já tava só a figura dele. E ele parece que tem uma relação mais afetiva com a galera da casa. O Bial, ele cria um distanciamento maior. É. Cara, deixa eu te falar um lance, velho. Eu, a primeira... Não é a primeira lembrança, não. A lembrança que eu tenho mais forte, tua, dentro da casa, foi um dia que você ficou barrado da festa. Isso. E que todo mundo se divertindo e você atrás do vidro ali quase chorando ali. E os caras lá no maior negócio, você sentado lá. Pô, aquele dia deve ter sido... É porque o Fernando... Zoado, hein, cara. Eu era muito amigo da Natália. Natália, quando eu contei que a gente morou junto. E o Fernando morria de ciúme de mim. Aí, ele tinha ganho... Natália foi a que você... Natália, é, não. Natália foi a que a gente morou junto. Mas não teve uma lá dentro que você... Sim. Quem foi? Foi a Tati. Você pegou lá dentro. Não, lá dentro não. Você só pegou fora. Na época, na época, a gente ainda tinha muito... Mas deu uns beijinhos lá dentro, não? Sim, cara. Então, mas não teve... Sexo, não. Aí, é... Mas tem uma história, assim, antes de você falar disso. Você já tinha... A sua esposa hoje era a sua namorada naquela época. Era. E ela liberou pra você pegar alguém lá dentro? Na verdade... Ela falou o quê pra você? Não, na verdade, ela... Eu joguei nas entrelinhas. Na verdade... Para fazer um jogo aí. Não, na verdade, eu fui e falei assim... Ah, tô indo. Ela falou a seguinte frase... E eu trabalhei em cima dessa frase. Ela falou assim... Faz o que for preciso pra ganhar. Ah, é pra que eu falei. Deu carta branca, tá certo? Deu carta branca, é. Se ela falasse qualquer coisa, eu falei assim... Eu tava muito carente, pensei em sair e precisei de beijar na boca pra ganhar. E aí, foi... Eu joguei... Eu joguei dentro das linhas. Dentro da regra dela. Ela falou assim, faz o que for preciso. Eu fiz o que for preciso. Eu formei um casal, porque a gente juntou votos. Exatamente. Junta votos. Mas, cara, é uma carência muito grande. É, aí... Mas aí, qual foi o trampo? Nesse dia, o cara te barrou, então, na festa? O cara me barrou. E aí, se você olha, eu caí... Eu fui pra primeiro lugar no ranking pra ser campeão. A edição, bicho, naquele dia, porra, te botou um drama danado, cara. E aí, eu fui... E logo depois disso, o cara pegou birra com a minha cara. Ele falou assim, não, esse cara... E aí, só que depois eu fui fazendo minhas cagadas e caí pra terceiro. Eu sempre fiquei entre primeiro e terceiro lugar pra ganhar, assim, o programa, né? E aí, ele foi, me barrou, eu fiquei lá. Ah, porra, galera, e eu não podia nem encostar numa bebida. E a gente tomava muito esporro, né, cara? Teve o Xandão. O Xandão chegou perto da porta com uma cerveja. Olha aqui. Aí, ele chegou perto da porta com uma cerveja. Ele falou assim, eu tô com uma cerveja aqui, eu não dou aqui na mão. Pega disfarçado. Na mesma hora, o Boninho falou assim, senhores, vocês acham que nós somos cegos? Mais outra brincadeira dessa, senhor Xandão? Você vai ser eliminado. Era tudo assim, os caras vêem tudo, cara. E ele dava um esporro, assim, sem... Sem cerimônia, né? O primeiro esporro da casa que tomou foi eu. A gente tava bebendo lá de fora, e a gente foi entrar dentro da casa, e eu fui entrar com uma cerveja. Aí, ele falou assim, ô Marcos, não é permitido entrar com cerveja. Eu saí, deixei a cerveja do lado de fora, e eu falei, e a que tá na minha barriga? Caraca. Caraca, meu. Na mesma hora... O cara não é uma simpatia pra receber isso. Não, cara, na mesma hora, ele falou assim, outra brincadeira dessa, o senhor vai ser eliminado. Cara, mas assim, hoje em dia eu falo assim, mas como que você vai me eliminar? Qual é a regra? É, eu falei assim... Mas já tinha o PPV naquela época. Tinha. E isso não passava no PPV? Antigamente o Boninho travava o áudio, quando ele falava. Hoje em dia eles mudam a voz, né? Tanto que, eu posso falar uma coisa pra vocês? De dez vozes que você escuta lá, uma é dele. É porque tem os outros, tem o Alexandre, tem vários outros diretores que são eles que falam. Mas todo mundo acha que é o... Não, cara, ele fala, provavelmente ele fala uma vez, se ele estiver ali já preparando pra fazer o ao vivo, alguma coisa, porque o ao vivo é sempre ele. Mas a maioria das vezes são os outros diretores, cara, que fazem. E como, tipo assim, na hora que vai... Vocês não tem relógio lá dentro, então não dá pra saber, por exemplo, a hora que vai ser a votação. Não. Não dá pra guiar pela luz da lua. Não dá porque tem má proteção, né? Ah, é? Vocês não veem o céu, não? É assim, vê porque é um céu móvel, assim, né? Ele anda. Ah, sim. A gente vê, mas é uma floresta. O que acontece? O Projac, ele é grande e aí tem duas montanhas bem grandes, assim, que deixam um triângulo. Que aí a casa é voltada pra um triângulo que fica olhando o mato. Mato mesmo, cara. É mato atlântico. Aquelas matas do Rio de Janeiro... A diferença é da fazenda. É que eles colocam um lugar aberto, o nego vai com um caminhão de som lá, os caras vão com o drone, um monte de coisa. Lá não, lá é impossível. É fechado mesmo. Tem um raio de... Eu acho que uns dois quilômetros tem cerca. Não dá pra... Não dá, porque quando você tá chegando lá, quando tem um Rock in Rio, dá pra você ver. Você começa a ver a parte toda cercada, aquela área da Globo. E a hora? A hora da eliminação? Os caras te dão uma chamada? Primeiro, ele nem chegou ainda no Big Jog. Não, só essa dúvida, pra matar aqui. Calma, calma. A gente tem tempo. O nosso programa não tem... Não é podado pelo tempo de uma TV. Calma aí. O cara tem uma pizzaria pra abrir, meu irmão. Eu sei, mas ele tem... Não, os funcionários... O cara é empresário, rapaz. Você tem que entender o seguinte. Aí você tava na cadeira elétrica, dando entrevista lá pra todo mundo, antes de você entrar. Aí depois a gente vai saber da sacanagem depois que você entrou. Mas eu quero saber lá na cadeira elétrica, como foi os papos, e aí quando você viu que realmente você entrou assim. Tinha quantas pessoas no hotel, por exemplo? No hotel tinha... Era... 200. Pra 20, né? Pra entrar 20? Não, pra 14. Era 16, era 14. Não, na verdade é 200 que passa pra cadeira elétrica, depois vai pra 28. Olha só, velho. E depois pra 14. Na minha época era 14. Agora foram 20, né? É. É que é a melhor decisão, cara. Porque depois que sai 7, só ficam 10, cara. Só pra você ter ideia, 10, com um mês de programa, já tem 10, cara. Um mês e pouco de programa. É. O Big Brother de hoje foi bater 10, quase 2 meses de programa. E 10 pessoas já não dá mais nada. Você faz 2 casais, você tirou 4 pessoas do jogo, ficou 4 pessoas pra ficar... Entendeu, irmão? Então, aí lá na cadeira elétrica, no hotel, é... Lógico que são dias diferentes, mas passam 200 pessoas. Cara, esse hotel, cara. Eu fico vendo as pessoas contarem, todo mundo fala assim, vou falar a verdade. As pessoas não falam do hotel. Como que é, cara? Então, é desesperador, irmão. É desesperador. Mas, mais pra frente, eu não cheguei, não entrei ainda, não. Não, porque eu fico imaginando o cara que participou na época do Marcão ou em todas as outras épocas, o cara foi lá pra dar entrevista. Será que ele dá entrevista, assim, como o Marcão tá dando pra gente dizer, eu participei do Big Brother. Ah, é? Eu não te vi. Não, porque eu só fui até a cadeira elétrica. Cara, o meu... Ó... Esse cara que vai lá e dá entrevista, se ele der duas entrevistas na cadeira elétrica, ele já acha que tá dentro e já faz um crediário de geladeira. O cara fala disso. Tô garantindo aí. Cara, não... E esse cara fica famoso, tá? Uma vez eu tava no Rio, aí um cara chegou pra mim, assim, falou assim, Marcão, eu fui pra cadeira elétrica, quase entrei. Aí eu fui, comecei a conversar com ele, aí as pessoas vinham, assim, pra tirar foto, mas, ó, ele quase entrou também, tirava foto com ele. Cara, impressionante, cara, impressionante. E aí foi, a gente vai, vai indo, né? Vai sendo, vai passando os dias, você vai ficando, eu fiquei dois dias, né? E aí, aí eu fui pra cadeira elétrica, tá, tudo mais, e aí eu cheguei lá, você começa a falar com um psicólogo, aí você conta a sua história toda, cara, de vida. Toda, 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 toda. Depois, isso foi 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, você vai pra uma outra psicóloga e elas não falam nada, elas chegam assim, tudo bem, Marcos, eita, tudo bem, meu nome é Clarice, tá? E aí, me fala um pouco de você, que era a primeira coisa. E aí, eu falo, e eles ficam, ela só nota, tá? Basicamente que eles ficam comparando as histórias pra ver se realmente você criou um personagem ou se é você, né? E aí eu fui falando, fui falando, fui falando. basicamente que isso, né? Aí tem a, eu quero, não sei o que vocês querem saber da careira elétrica, porque é muita coisa, pode pontuar, se vocês tiveram alguma... Não, acho que tem, tem alguma coisa assim ligada, na hora que Boninho falou com você, você percebeu que era o Boninho, por exemplo? Sim, sim. Na época ele era gordão, né, cara? Gordão, gordão mesmo. Sim. Hoje em dia ele tá fininho, tá? Ele era parecido com aquela velha do pão de queijo. Isso, ah! Mas em que momento você percebeu assim, eu tô dentro, agora eu tô dentro? Cara, foi quando eu fui fazer o exame médico, porque... Oh, rapaz, como é o exame médico? O medo de uma gonorreia te botar pra fora da casa, hein? Essa é uma curiosidade. Como é o exame médico? Irmão, o exame médico é a coisa mais tensa do planeta, né? Porque... Não é um exame comum? Não, não. Como a gente vai num médico normal? Não, porque dois anos antes tinha tido uma participante que tinha tido um AVC na piscina e tinha quase morrido. Ela foi escolhida pela ligação. Você ligava e ia pro programa. Então, no nosso, eles estavam traumatizados com essa mulher que quase morreu na banheira. Então, eles começaram a fazer muito exame, muito exame. Cara, eles te abrem, abrem mesmo. Aqui, que... Não, peraí. Abre o... O orifício circular... Ah, abre, abre. Pega, manda você ficar de quatro e vai lá e... É, cara, porque precisa... Pesquisa lá dentro. Porque precisa de ver... Tu não passava nessa, não. Tu não entrava, não. Porque eles precisam de ver se você não... Vamos supor, você vai dividir jacuzzi com um monte de gente. Se você tiver alguma coisa ali dentro, você pode passar pras outras pessoas. Fissuranal, por exemplo. Cara, não entra. Iata não entraria nunca, né? Aqui que entra. Ninguém, você não entra. Ninguém entra, né, cara? Não, a gente entra. Se o cara tiver prega, que tiver as pregas no Fiofó, ele entra. Se o cara não tiver as pregas mais como o Fábio, não entra. Sou eu, né? Igual... O cara que fazia troca-troca com 14 homens lá em Picuí. Cara, não... Isso por causa de uma paçoca. Por causa de uma paçoca. Eu tô lascado. Cara, não. E tem a história da cabritinha. Cabritinha! E se ele pediu o bacão me tá, porra, ele me imita. Peguei a cabritinha, rapaz. Não tinha mulher. A mulher ia pro... Agora é engraçado que ele me imita assim, a gente treinando, jogando tênis no treino. Mas no dia que foi pro torneio, que eu dei de 6 a 0 dele na final, ele não me imitou. Fim de carreira. A gente me imita aí agora, porra. O Rossini é muito esperto, cara. Eu tinha jogado 15 games. 15 games. Eu tava morto. E ele jogou na habilidade contra um cara e ganhou rapidinho, cara. Eu joguei 15 games contra um cara que todo treino a gente joga 15 games. É duro. Aí eu fui logo e depois fui jogar contra ele. Irmão, eu não tava nem aguentando andar. E ele tira essa onda. Tá no currículo dele, inclusive. Tá, cara. Não, a cabritinha! E essa... O treino, eu tô falando dessa cabritinha, cara. Mas aí, do exame, você falou que tem esse lance. Mas tem um lance de doença venérea também? Sim, cara. Sim, não. Quando eles fazem os exames de sangue, os exames de sangue, os caras te... Faz tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Eles te viram ao avesso. Foi nesse momento em que eu falei assim, cara, tô dentro. Tô dentro porque eu imagino que... São exames caros. Pô, eu fiquei... Eu fiquei de oito da manhã, sei lá, três horas da tarde fazendo o exame, irmão. E eu... E assim, eu sei que... Que esses exames são caros. Falei, cara, eles não iam fazer isso aqui. Então, até dentro dos vinte e oito, eu tinha certeza que eu tava. Eu tô só imaginando agora o Gil fazendo o exame. Na hora que o médico pegou lá pra fazer o exame do Gil, agora eles... Ai, cachorrada! Ai, cachorrada! E na hora de fazer o exame de urina, é igual o doping. Você tem que fazer... Na frente dos caras. Na frente do cara. Você não pode virar assim e fazer. Não, você tem que fazer. O cara tem que ver saindo da glândia ali. Pra dentro da garrafa. É constrangedor, cara. Porque você fazer isso ali, mostrar a glândia na frente do cara ali. Você não tá acostumado, você trava, né? Mas graças a Deus... Que trabalho ordinário desse cara, hein? Cara... Fica olhando assim, pô... Médico, pô. O cara transformou, pô. Não, esse cara não é médico, não. Não, o cara que faz o exame é médico. O cara ali é fiscal de rola, só. Ele é só fiscal de rola. Vai te lascar, Fábio. Sim, o cara que tá olhando o exame, ele não é um médico. Você acha que eles vão pagar um médico pra ficar ali olhando rola? É claro, pô. É só o cara que faz o xixi. Talvez seja um examinador de rola mesmo, só, cara. É, o Kim vai fazer análise clínica é outra coisa. Não, você é um urologista, cara. Não, não vai. Vamos botar um médico pra ficar de plantão de rola. Vai lá. Vem você, vem você. Não, vem você. Não rola, viz. Tem que otimizar o serviço, na verdade. Tem que otimizar. E... O que eu tava falando? Não, e... E muita gente é eliminar nos exames, tá? Em cerca de 20% dos participantes ficam no exame. Às vezes por doença cardíaca, se der um pouco de arritmia ali, eles já eliminam o cara. No 9, teve um cara que ele foi por causa de arritmia, assim. E fora o que eles não divulgam, né, cara? Diabetes, muitas... Eles não querem se responsabilizar. Por isso que normalmente eles pegam só jovens, né, cara? Nesse Big Brother, a Carla Dias tinha problema de hipoglicemia, né? Ela não comia e tal. E dava o problema, ela saiu até de uma prova por conta disso. A hipoglicemia dela ia lá embaixo e ela não conseguia, cara. Ela desmaiava. Eles estão cada vez menos trabalhando com gente mais idade. Eles estão botando mais jovem ali. Você chegou lá, fez os exames, descobriu o que estava dentro. Não, não. Eu não sei o que estava dentro, não. Não, não. Você faz os exames. Deu resultado. Não. Aí você faz todos os exames e eles... Marcos, vai pra casa. Se a gente te ligar, você está dentro. Se a gente não te ligar, a gente agradece a sua participação, a sua inscrição. É assim. É assim. Simplesmente assim. Eles não te garantem nada. E aí, quando foi no dia 1º de janeiro do ano seguinte, que foi no dia 1º de janeiro de 2008, não, no dia 26 de janeiro de 2008, eles me ligaram, falando assim, ei Marcos, tudo mais. No dia 1º de janeiro, no dia 26 de dezembro de 2007, eles me avisaram que no dia 1º de janeiro de 2008, eles iam lá pra gravar na minha casa. Eu morava ali em Bairro República. Eles iam lá pra gravar, pra ver se o que eu tinha falado era verdade e tudo mais. Aí eu fui, ia passar até o ano novo na doiderada, nem fiquei, né, pra poder manter, ficar sério quando o cara chegasse. Aí o cara chegou, e aí eu recebi ele, né, tudo bem, já era o diretor que me pegou, era o Márcio, eu lembro até hoje o diretor Márcio. Tudo bem, isso é uma beleza. Vamos lá pra gravar no seu apartamento? Aí foi quando eles entraram, eu morava, cara, num apartamento de 2x3, pequenininho, cara, era um quartinho, né, alugado. Aí na hora que ele entrou no meu apartamento, ele falou, fecha a porta, e aí ele falou assim, arruma suas coisas que você é um dos 14 que tá dentro do Big Brother. E aí, cara? Eu falei, caraca, eu sentei. Mas deu um grito, um puta que pariu. E eu falei assim, sério? Aí eu falei, sério, eu falei, eu vou ganhar. Aí ele falou assim, que é isso aí que a gente quer. Aí eu fui, peguei, minhas coisas já estavam mais ou menos meio arrumadas, mas nada. Eu peguei e botei dentro da bolsa que eles te dão, uma bolsa preta. Eu tenho essas bolsas até hoje. E fiz a ligação e aeroporto. Aí eu nunca mais voltei pra essa casa, pra esse quarto que eu tive que entregar. Aluguel, foda-se, né? Fiz a ligação pra quê? Pra tua mãe, tua namorada? Não, pra minha namorada, pra pedir pra ela fazer a mudança pra mim. Que ia vencer, né? Esse quarto e sala, esse quarto era pago mensalmente. Você tinha que pagar todo mês. Como eu ia ficar três meses fora, ela foi lá, fez minha mudança e... O cara tem um otimismo, né? Se eu saísse na primeira semana, ele tava assim, onde ficar? Cara, tava, bicho. Meu maior medo era sair na primeira semana. Tá, mas aí quando você chegou lá na primeira semana, você olhou aquele monte de mulher bonita, você olhou assim e disse, caramba, mas a minha mulher me liberou. Eu vou dar uns pega nessas meninas. Cara, não... Aí você ficou, né? O seu cheque em branco tava ali, né? O seu... Tava. Eu lembro assim, eu tava olhando assim, faça tudo que for possível pra ganhar. Eu falava assim, pô, eu preciso de beijar alguém pra ganhar. Falei, então, isso tá na regra. E aí eu comecei a ver aquilo, cara. Eu não cheguei com... Na época a gente não jogava, né, cara? A gente ia... Mas foi tudo instinto mesmo, cara? Foi, cara. Não tem algum momento que você fez uma conta, não? Cara, se eu for gente boa, eu acho que eu vou conseguir... Ah, não, não. Isso aí, lógico. Lógico, porque eu prometi, sei lá, o cão chupando manga, brigar, causar, atar, ser o chato. E eu peguei leve. Por quê? Eu peguei leve na primeira semana. Falei, cara, vou pegar leve na primeira semana pra não ser eliminado na primeira semana. E vou começar a tentar depois da segunda ou terceira. Só que eu vi que eu podia ir mais longe, sendo mais quieto. Mais tranquilo, mais quieto assim, não. Participando, mas não criando polêmica. Foi o meu maior erro, cara. Porque se você não vai pro paredão, não se arrisca... Você fez paredão antes de sair? Não, não. Eu só fui pra um e fui eliminado. Ah, você não chegou a ir em nenhum paredão antes? Concepante, que cheguei, basicamente, fiquei em quarto lugar e não indo em nenhum paredão triplo, basicamente. Assim, eu não fui. Só fui no meio e saí, cara. Porque o paredão triplo é a chance de você chegar entre os três últimos. Eu cheguei na final e saí. Você chegar na final e não ir em nenhum é muito difícil, cara. Mas esse paredão triplo que a gente vê hoje em dia, ele é uma fábrica de ilusões. Sim. Porque você cria um antagonismo entre dois caras que têm uma rivalidade, ou o que é o bom ou o que é o mal, ou o que o público percebe como bom e ruim. Aquele outro fica ali com zero, 1%. Ele volta do paredão achando que tá bem pra caramba na fita e ele não é notado. Exatamente. Igual a gente tá gravando hoje, tem a Thaís que tá no paredão, tá com 80% de tomar e o da outra vez tava com 1%. Por quê? Agora viram que, pô, entre esses aqui você é a pior de todas. O terceiro, o paredão triplo, ele surgiu da necessidade, porque na minha época eles falavam a porcentagem, né? E com 65% eliminado é a Juliana. Porra, isso é uma puta informação, né? Então. Você entregar a porcentagem que o cara foi eliminado, a casa já fica, sabe, aí eles... Vamos, por exemplo, fazer uma enquete. O programa tá aí no ar hoje, tá aqui no ar hoje, hoje tem um paredão do Big Brother. Não, amanhã. Não, hoje, 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 hoje. É hoje, Fábio. O programa tá no ar hoje. Hoje é terça? É, hoje é terça, Fábio. Hoje é terça, hoje é terça. Ah, o programa... Hoje é terça. Hoje é terça. É, hoje é terça. Tá bom, entendeu? Que hoje é terça? Ah, como se fosse. Ah, não, é. Não, não, não é. Não é como se fosse, é terça, Fábio. Tá entendendo, porra. É, é terça. É terça porque é paredão hoje. Não, é. É, hoje é terça, Fábio. Ah, vai ao ar no dia do paredão. Opa, hoje é terça. Entendi agora. Caraca, bicho. O cara quer dar trabalho no editor, entendeu? Eu querendo livrar o editor, Evandro, e o cara dando trabalho no editor, velho. Então, é o seguinte, hoje tem paredão no Big Brother. Isso. É, o Arthur, a Thaís e o Fiuk. O brother alfabético, o Arthur, o Fiuk e a Thaís. Marcão, você acha que quem sai hoje? Ah, a Thaís já tá com 80% pra sair, cara. É, tá com pena cova. É uma covice. Cara, eu... Vai ser quase um cara ao conca. Eu queria muito que o Arthur saísse. Porque o Arthur também, cara. O cara é codo. Apesar de ser cara capixaba, ele é chato pra caramba. Ele tem que sair mesmo. Mas ele gera conteúdo, bicho. Se você botar numa casa só gente boa, a casa fica chata. Irmão... Tem que ter um mala, bicho. Tem que ter um mala. E eu te digo que o Arthur nada a nada, nessa zoeira toda, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Babu ano passado. Ele foi ali enchendo o saco, aí ele começou a ter torcida, o pessoal falou, não, eu quero que ele ganhe, pá, pá, tudo mais. E ele colou na Juliette, cara, agora. Exatamente. O Arthur já deu uma coladinha ali pra poder pegar uma... E aí ele foi eliminado. É uma rebarba da Juliette. Você pode anotar o que eu tô escrevendo. O Arthur ainda vai ter paredão bem conflitante com galera boa aí. Eu não sei se pode falar isso, mas assim, o papo que rolou logo que surgiu esse Big Brother é que você foi o coach do Arthur pra preparação de Big Brother. Não. Ele te procurou pra como é que eu faço, o papo, o que eu falo lá na hora. Era outro marco, mas muita gente, cara, procura a gente pra saber como que é. Pois é, aqui, todo mundo que tá assistindo tá sabendo como é que é a dificuldade pra você chegar lá, né? Você já contou aqui a parte da dificuldade. Agora, lá dentro, quando você tá lá, o Boninho fala alguma coisa. Você acha que tem alguma puxada ou direcionada na fala deles, do Boninho e dos outros diretores que falam com vocês que estão lá dentro? De alguma forma, eles direcionam pra escolher, pra que eles escolham? Não, eu acho que, assim, tudo que é feito é auditado pela Endemol. A Endemol é a empresa holandesa que tá... Que criou o Big Brother. É, eles não deixam ser tendencioso. Eles partem do princípio que todos têm chance igual. Então, eles não deixam fazer. Até antigamente, na minha época, tinha. Só que, hoje em dia, é possível, vamos supor, é possível lá dentro a gente ver que, através das falas deles, eu fazendo uma recapitulação, daria, dá pra gente saber quem que o público tá gostando aqui fora, quem que não tá, o que que eles querem fazer, dá pra ver. Porque, o que que acontece? Vamos supor, nós três somos diretor aqui, do programa. Olha a situação, eles saem junto depois que acabou a edição. Vamos almoçar? Esses dias, até mesmo o Tiago falou, ah, eu tava almoçando com a galera, a gente sai. É muito fácil chegar e falar assim, pô, Fábio, caraca, que chato pra caramba, hein? Porra, toda hora aquele cara fala isso, faz isso, muito chato. Os diretores começam a pegar birra dos certos... Fica impossível não transparecer isso numa fala. Então, a gente lá dentro... Eu comecei a ver, com o passar do tempo, que a Gi e o Rafinha iam longe. Eu falei assim, caraca, bicho. Mas qual foi o termômetro? A maneira como fazia, eles tipo, ô Rafinha, tudo mais, tá, tá. Fazia com voz de carinho. Eu lembro, e outras pessoas, eles... Não é possível acontecer isso, seu Marcelo. Ser tão cruel com as pessoas, com as palavras. Marcelo Dourado foi... Não, não, Marcelo o psiquiatra. Ah, Marcelo o psiquiatra. E hoje em dia é meu amigo, cara. Eu gosto dele pra cada... Você só não é amigo do Rafinha, a gente já soube que a gente vai falar disso. Sabia que na época do Twitter, que o Twitter tava bombando nessa época, o Marcelo o psiquiatra me seguia no Twitter, cara? Porra, que coisa, Fábio. Isso é uma coisa interessante pra gente... Não, eu não entro nada, velho. Você imagina, Marcelo... Vai enfiar o teu tweet na tua bunda, Fábio. Quero saber de porra do teu Twitter, cara. E o Marcelo do Big Brother, porra. Marcelo o psiquiatra, cara. E aí a gente... Eles sabem lá dentro, nesse agora, que a Juliette... Qual é a importância que tem Marcelo o psiquiatra em seguir o Fábio? Fala pra mim, você que tá assistindo. É Marcelo Arantes o nome dele, não é? Marcelo Arantes. Aí, não tô falando? Você tá tomando muita cerveja, não pode beber mais não, velho. Tem que proibir, viu, Monique? Tem que proibir. Não tem a cerveja mais. Pode mais não, não tem não. É... Tá tomando um café cafuso aqui o Marcão. É, cara, esse café é bom mesmo. Isso é interessante. Eu vou tomar um café cafuso também, porque o cara dizia... Pode tomar café com vinho? Pode, pode, pode. Eu tomo. Tá um adoçantezinho aqui, que eu gosto. É, nem lembro o que eu tava falando. Mas você falou do jeito que eles falam, que ele ia com o Marcelo e batia nele. A gente já tinha mandado a Gisele cinco vezes... Fala, mas lá tem café no Big Brother? Cinco vezes tem. É? O café é cafuso? Não, é café ruim. Então não presta. É café ruim. Então não presta. Se o café não é cafuso no Big Brother, não presta. A gente já tinha mandado ela umas cinco vezes pro paredão, e a gente viu que ela tava ficando forte, igual agora. Mas era paredão duplo ou triplo? Era duplo. Ah, pô, duplo, aí você sabe que a pessoa tá forte mesmo. É, começou com duplo, depois foi pra triplo. No meio do... O triplo nasceu no nosso programa. E aí a gente começou a ver, igual essa galera agora, já sabe que a Juliette vai ganhar, assim, tem grande possibilidade. Eles já sabem. Eu acredito que não tem essa noção. Não, mas os que estão lá dentro sabem disso? Sabem, sabem, sabem. É que a galera tá maltratando ela, velho. Não, não sabe, cara. Não, é por causa que você... Quando a gente... Eu acho que causa surpresa, por exemplo, quando o Rodolfo saiu, ele ficou surpreso com o sucesso dela aqui fora. Não, eles sabem... Sabe por que eu vou falar pra vocês? Porque quando eles viram que ela tá pra ganhar, vamos supor, quando eu vi que o Rafinha tava pra ganhar, eu tive duas opções. Eu falei assim, ou eu aceito um vice, ou eu vou fazer alguma coisa pra desestabilizar ele ou pra ser o antagonista. Você tem duas opções. Vamos supor, você tá vendo que o cara já tá lá na frente. O que que eles fizeram? O Gil já viu isso. Aí o Gil falou assim, cara, ele começou a se afastar dela e tentar ser o antagonista, brigar com ela. Ele falou assim, cara, vou brigar com ela. Essas são coisas que eu me coloco lá dentro e eu vejo, assim, aconteceu comigo. A Gil faz o mesmo jogo que a Juliette faz. É aquele jeito, tá, de ser excluída. Nordestina, tá, não é por ser, mas ela faz aquele jogo meio, as pessoas não tão me entendendo porque eu sou, que é um tipo de jogo. Eu fiz o meu, cara. Eu tentei ser bom, amigo, camarada. Não funcionou. Ela tá fazendo o dela. Todo mundo faz um jogo ou outro, só que hoje em dia é mais descarado. E aí todo mundo falou assim, cara, se a gente não pode com ela, porque eles viram que ela não erra, vamos ser contra ela. Vamos fazer alguma coisa. Na verdade, ali rolou um desespero, cara, em relação a ela. Que eles sabem, eles sabem, cara, que ela vai, que ela é querida. Eles sabem, você vê da maneira... Mas esse dia saiu um vídeo deles discutindo, acho que era o Gil, ela e o João, eles discutindo quantos seguidores eles achavam que tinham aqui fora. Aí o Gil, acho que eu já passei de 3 milhões. A Juliette, você passou de 3 milhões. A Juliette, será que eu passei de 3 milhões? Não. A Juliette tá com 20 milhões de seguidores no Instagram, cara. Olha que doido. Se ela imaginasse isso... Então, antes, Rocine, eu vou cravar uma aposta aqui, que é o seguinte, valendo uma pizza lá da Red Elefante. Vamos gravar uma aposta aqui agora mesmo. Vamos. Red Elefante, é. Não, pode dizer, a pizza vocês já ganham sem isso, mas assim, uma aposta mesmo pra ver quem vai ganhar. Eu vou apostar no João. Sabe por quê? Eu sempre apostei no João, mas... Pelo favoritismo da Juliette, a galera viu que ela tá com 20 milhões de seguidores no Instagram, que ela vai pegar muita campanha publicitária, vai fazer muita coisa no Instagram, ela vai ganhar mais de um milhão e meio. Faço. As pessoas vão mais pela pena, né? Aí o que a galera vai pegar? Pô, João, cara, professor, professor de geografia, eu sei que é professor de geografia difícil. Ah, é por isso que você tá apostando. Se professor de geografia é difícil. E aí a galera, ele teve o lance do racismo, essa coisa toda, eu acho que na hora H vai virar a chave pra ele. Eu acho que vira pra Camila. Como aconteceu com o Supla. Eu concordo com você. O Supla, ele era o líder da Casa dos Artistas, tava na mão dele, chegou na hora H e a galera falou desse, pô, mas Bárbara Paz precisa mais que ele, pô, o cara é filho de senador, deixa ele fora. Foi o que aconteceu com a Thelma no passado. A Thelma foi indo, foi indo, todo mundo falou, quem vai ganhar? Rafa Calimã, Prio ou Manu? Rafa Calimã, Prio ou Manu? O Prio saiu, Rafa ou Manu? Uma das duas campeãs. Aí começou aqui fora. Elas têm, são bonitas, tá? Vão fazer isso, isso e aquilo. Aí eles falaram assim, vamos... Na Thelma. Vamos dar pra Thelma, que é uma pessoa maravilhosa. Eu, assim, até pela identificação do ser nordestino e tal, eu sou Juliette. Não, Juliette é uma pessoa ótima. Eu acho que a Juliette tem que ganhar. Eu acho que o público vai dar uma virada ali no final. Porque a Juliette, ela tem uma coisa que poucos ali têm. Acho que a Camila tem muito isso. É, a Camila tá no mesmo jogo que a... A Camila, ela tem muita verdade. A Juliette também. A Camila, ela fala muito, ela fala na cara, ela conversa, ela chama as pessoas pra conversar. Eu só admito que a Juliette perca, assim, de verdade, pra Camila. É. Se a Camila ganhar, aí a Juliette tem segundo, aí tá tranquilo. Não, não, é o meu voto, é o meu voto. Isso, eu tô falando. É o que você quer. Mas, olhando o comportamento de público, você sabe que o público tem uma tendência de escolher o mais fraco. Sim, mas aí eu acho que são dois jogadores muito parecidos. O João e a Camila, eles jogam muito igual. Muito igual. Não, não. O lance... Só que a Camila é mais verdadeira do que ele. É que a galera, eu volto no ponto, da galera achar que ela já tá com um milhão e meio no bolso. A Camila? Não, a Juliette. Ah, sim, sim, não. Já que ela já tá com um milhão e meio no bolso, pô, dá pro João, o cara vai... Exatamente. Ganha 1.300 por mês. Ganha o dobro do Marcão quando era pro Pirodostel. Segurança, vigia. Cara, isso é uma coisa muito louca, esse Big Brother, porque tá mostrando justamente isso, né? A Juliette, o quanto o nordestino, ele é diferente do resto do país, né? Não tô querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas o nordestino, ele tem muito essa coisa da verdade, de falar na cara, sabe, de brincar, de sacanear, mas de falar a verdade. E isso tá elevando o nível, assim, do Big Brother esse ano, porque a Juliette, ela realmente tá destacando por conta disso. De chamar... Em algum momento ela é chata, ela fica chata. É, eu já percebi isso, que as pessoas acham ela chata e tal, essa coisa toda, mas no fundo as pessoas concordam o quanto ela é amiga, o quanto ela é carinhosa, o quanto ela traz as pessoas pra perto dela. É um tipo de jogo da verdade, cara. Ela faz o jogo dela, muito bem feito, e... Cara, ninguém joga mais lá do que a Viih Tube, né? Acho difícil. Aquela jogada demais. Fofoqueirinha pra caramba, né? Ela fica no vidinho de um, no vidinho do outro. Cara, a Viih Tube, eu posso falar, ela é uma jogadora espetacular. É, ah, puxar o saco... É um jogo de convivência, você tem que ir jogar, só que é televisionado. Se não fosse televisionado, ninguém ia saber que ela faz aquilo ali. Mas é um jogo, não é? Olha, ela tá chegando entre os dez, cara, sem nunca ter ido pro paredão. Ela vai agora, por agora, mas... Impressionante. E outro cara que tá se destacando. Caladinho no cantinho dele é o Fiuk, né? Fiuk tá ganhando... Ah, mas Fiuk não aguenta... Ganhou espaço ali. Não aguenta um paredão. Mas ele tá no paredão essa semana. Mas ele tá com uma pessoa muito... É, ele não ainda não tá... Ele não foi um que ele teve na Berlinda. Ó, se for um paredão Camila, Juliette e Fiuk, ele sai com 80%. Aí já era. Daí pra mais, cara, 80% pra mais. É, ele... O Fiuk, engraçado... Uma coisa que acontece com a gente lá dentro é o amadurecimento, né? Eu entrei um moleque de 26 anos, completamente sem noção... Você tem certeza que ele não quer tomar um vinho, cara? Tenho, cara. Absoluto. Não, é por causa que... Você vai sair daqui e vai pra pizzaria, né? Se eu falar a hora dessa gravação, as pessoas vão perguntar assim... Pô, cara... Agora são 8 horas da manhã, o cara tomando vinho. Eu vou pedir pro pessoal da Vila Devan mandar um vinho pra você lá. Ah, que bom. Pra você provar, inclusive, o CT. Aqui, ó. É. Pra você... Você já vendeu vinho na sua vida, né? Já, já, cara. Pra você ter os vinhos da Vila Devan lá, porque os vinhos são maravilhosos. Inclusive, esse que eu tô tomando aqui, queria que você provasse, que é um vinho português. Né? Cotada velha, que é um vinho maravilhoso. Ele é o quê? Isso aí deve ser duro. Esse vinho é maravilhoso. Os vinhos portugueses, você dá um cheiro aí. Os vinhos portugueses são maravilhosos. Alentejano. É. Uma alenteja sensacional. Eu estive lá no... Lá em Portugal, fazendo... Como se fosse um mini curso de vinho. Cara, você esteve na NASA, né? O cara que foi na NASA, ele foi em qualquer lugar. Vai em qualquer lugar. Cara, tinha que ter as fotos pra gente botar aqui, cara. É. E é engraçado que quando eu fui lá pra NASA... Pra NASA não. Fui lá pro Cape Canaveral. Eu trabalhava numa empresa que fornecia mão de obras pra esses parques temáticos. Dentro de Cabo Canaveral, Cape Canaveral, tem um lugar que é como se fosse um parque de diversão, mesmo. É o Space Kennedy. É Experience Space Kennedy. E aí eu tirei um monte de foto. Eu pedi pros caras tirarem. Falei, tira um monte de foto que um dia essas fotos vão me servir pra alguma coisa. Serviram pra minha inscrição no Big Brother. Cara, agora vamos falar do pós-Big Brother? Vamos falar do pós-Big Brother. Porque tem perguntas já aí. As pessoas já estão mandando perguntas, né, Márcio? Eu tive uma ideia também, cara. A gente podia fazer um trote aqui, velho. Claro. Pensa nisso aí. Vamos, vamos, vamos. Eu falei nisso desde o início. Vamos pensar no... Eu adoro o trote. Eu quero dar risada. E o pessoal que tá assistindo também. Quem que seria bacana a gente colocar o Marcão pra dar um trote? Marcos, ex-Big Brother, tudo bem, irmão? Precisava de falar com você, querido. Consigo falar com você? Queria ver uma... Um negócio que me passou o seu telefone. Foi Rogério. Rogerinho do Cartório. Beleza? Valeu, irmão. Abraço. Ele quase falou Rocinho. Ele quase falou Rocinho. Aí o Douglas ia saber que era sacanagem. O Rogerinho do Cartório. Que ideia da porra, irmão. Rogerinho do Cartório. Porque o Rogerinho do Cartório sempre tem uma lancha, uma casa boa, e ele deve ir e não deve saber quem é. Não, não, mas foi uma curva. Foi uma curva que estava... O Rogerinho. Isso tem que botar no ar, velho. Quase, quase, cara. Vamos falar uma coisa aqui que eu acho legal. É o pós-Big Brother. Mas fica monitorando. Deixa ele. Ele monitora ali. Vamos falar do pós-Big Brother. Lógico, lógico. Você não ganhou, como muitos não vão ganhar. Agora só vai ganhar uma pessoa. Tem gente que passa a vida vivendo de Big Brother. Tem. O Bambam, cara. O Bambam até hoje vive, né? Tava até esse giz aí. Ele tava numa... Altas horas. Não, não acabou, cara. Acho que... É, acabou. Fizeram pouco, né? É. Tem gente que vive até hoje, cara. Mas... Você no início, você achou que você ia viver do Big Brother? Quando eu saí. Quando eu saí, cara, quem foi minha empresária foi minha irmã. Logo que eu saí. Aí a gente passou o telefone dela pro setor de imprensa. O telefone dela tocava toda hora. Tá, tá, tá. Tá, queria orçar ele pra fazer uma apresentação de um prêmio aqui e tal. Eu falei, caraca, eu vou ficar rico, cara. Porque você acha mesmo que você vai ganhar, né? Muito dinheiro e tudo mais. Mas você começa a ver que é muito... Vamos supor, eu recebi um convite da Brama pra ir ser jurado da rainha do peão de rodeio em Marreto. Ganhava passagem e estadia ali. Mais dinheiro, nada. Falei, ah, cara, eu vou fazer. Só pra ganhar mídia e tudo mais. Aí na outra semana, a Fiat te convidou pra você ir em São José do Rio Preto fazer a abertura do Rally da Fiat. Eles pagam hotel, translado. Eu comecei a ver que era muita coisa de graça, permuteado. Eu falei, caraca. E aí eu comecei a ver que, cara, a gente ganhava tipo 5 mil pra fazer uma presença VIP. Lá em Belém. Cara, o pessoal de Belém. A Xuxa tava falando uma vez que ela foi pra Belém e viraram o carro dela lá. A Xuxa tem esse caso. Que viraram o carro dela lá. E Belém é um negócio incrível, cara. As pessoas são apaixonadas mesmo. É muito difícil pra galera ir lá. Então, quando vai menos artista, né? Quando vai, os caras ficam doidos. Aí eu fui fazer uns eventos lá, aí voltei, aí eu comecei a ver que a situação não era assim. Um mês que você fez mais dinheiro, assim, você tirou quanto? Cara, eu acho que foi uns 4 eventos, uns 20 pau. Só que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Vou te contar a história de Fortaleza. Eu fui pra Fortaleza, né? Fiquei ali no hotel em frente à praia de Irassema. Espetacular, cara. Foi um dos lugares mais incríveis que eu fui, cara. Onde ficam as meninas de vida difícil? Mais ou menos. Cara, espetacular. Aí, o contratante me contratou pra fazer um evento no sábado, pagando a diária de volta no domingo. Lá eu fiquei amigo de quem? Aí eu fui numa balada, tá? Tudo mais. Espetacular. Fiquei amigo de quem? Rogerinho do Cartório. Fiquei amigo de um cara que era muito famoso lá em Fortaleza. E aí ele falou assim, Marcão, fica aí na segunda, cara. Que a gente vai pegar, vai ter lancha, tá? A gente vai pro nosso sítio e tudo mais. Eu olhei e falei, pô, vamos fazer nada na segunda-feira. Ana Maria, a gente tinha, gravava uma semana assim, mas não. Eu gravava logo 4 de vez. Falei, pô, eu vou ficar. Aí fiquei, cara. Só que ele não me chamou pra ficar na casa dele, não. Fiquei onde? No mesmo hotel que eu tinha ficado. Pagando as diárias agora. Quanto que é uma diária daquela no hotel lá em frente, pra ir de Irassema? Sei lá, na época devia ser uns 500 reais. Você fica ali, fiquei... Fiquei uns... Eu fui embora na sexta-feira. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá, tá na liderada. Gastei de diária 6 vezes 5, 30, 3 mil. Fora, balada, tudo mais. Era de graça, mas tem um táxi aqui, tá, tudo ali, tá, pá, pá. Ganhei 5. E gastei... Gasta mesmo. E gastei 5. Você vive numa vida de esbórnia. E aí, então, eu ganhava 20, vamos supor, eu ganhei 20, mas gastei 15, cara. É impressionante, porque você não... Eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje, né, cara? Cara, e a galera, assim, te chama muito pra esse esquema, né? Eu lembro que uma vez, na época do final do Picuí ainda, a gente levou um cara lá, um humorista, chamado Renato Tortorelli. Ele tinha participado do Quem Chega Lá. Ele foi uma vez participar do quadro. Aí ele fez o show com a gente aqui. Na hora que saiu, ele falou bem assim, cara, vamos na casa da clube? Aí ele falou bem assim, pô, bicho, pô, não sei como é que tá. Não, deixa com a gente. Vitinho foi lá pro cara da casa da clube e falou, aqui, nós estamos com o cara que é contratado do Faustão. Tem como liberar? Aí o cara falou, lógico, vem ele e os amigos. Botou todo mundo pra dentro e o cara foi tratado como a maior celebridade. Era como se tivesse levado o próprio Faustão lá, cara. E recebendo as coisas de graça ali. E o cara foi uma vez, bicho. Quando eu fui jurados lá no negócio de Barreto, irmão, você não tem noção, cara, de como a gente era tratado. Foi tratado como artista mesmo. Artista, não. O problema é que se você acreditar nessa mentirada, você começa a se achar e faz merda, cara. Eu até te contei, eu voltei pro Espírito Santo, eu tinha ido lá, feito um monte de coisa, né, cara. Ia fazer Zorra Total, programa na Ana Maria Braga, né. A gente tava com uma peça de teatro e tudo mais. Eu cheguei lá em Guarapari, aí cheguei em casa assim, cheguei meio de peito estufado assim. Aí minha mãe olhou e falou, que porra é essa daí? Eu falei assim, não mãe, as coisas estão acontecendo pra mim. Acontece do quê? Eu falei assim, não, eu tô ficando famoso, aconteceu. Ela se toma vergonha nessa cara, menino. Você não é nada, não é ator. Você trata de trabalhar porque tem gente que estuda, estuda, estuda pra ser ator. Não conseguiu até hoje, você acha que você participou de um programa? Perdeu, 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 tipo, não ganhou nada, só faltou ela falar assim, feio, porque os caras mais tchan, 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 os caras ganhavam, teve o Xandão, que fez propaganda de roupa, desodorante, tudo mais. Então esses caras começam a ir. Cara, minha mãe me botou no lugar que a gente ia voltar com a peça rádio pneu. Eu nem voltei, cara, porque eu passei e falei assim, cara, é verdade. Porque até então ninguém te coloca no seu lugar. No dia que você me contou isso, eu percebi que a chave da tua vida virou naquele dia. Foi, cara, porque é igual um balão, se ninguém te segura, você vai indo, cara. E eu via, literalmente, o que eu falei pra minha mãe era o que eu via os ex-Big Brother falando, não, as coisas estão acontecendo pra mim, cara, estão acontecendo, tá, vai virar. E fala o seguinte, você teve esse ponto de virada, tua mãe chegou pra você, te jogou a real, você começou a procurar tua vida e hoje você é um empresário de sucesso, um cara que fatura seis dígitos por mês. Eu quero saber o seguinte, como é que tá a vida da turma que chegou na final com você? Cara... Os caras tão com grana? Não, cara, tirando o Marcelo, que é um puta psiquiatra. Ele tem uma agenda boa? Tem, tem, cara. Olha, ele pagou um preço muito alto. Porque ele saiu meio de doido, né? Saiu, mas eu vou te falar que o Marcelo levou o programa nas costas, tá? Um programa com participantes fracos, inclusive eu, participantes fracos. Medrosos. O que que aconteceu foi que o nosso Big Brother veio depois do Alemão. Depois de um Big Brother muito bom, vem sempre muito ruim. Você vê agora, o 20 foi espetacular, o 21, eles estão lutando pra manter o Arthur ali dentro, pra acontecer alguma coisa, cara. Ó, o Big Brother 8 foi resumido a participantes ruins, histórias ruins, participantes medrosos, uma fórmula que ainda era aquela época onde ninguém não desenvolvia o jogador. Ninguém era, não tinha segunda-feira lavagem de roupa, que as pessoas não tinham. Tinha um programa no final que eles faziam essa lavagem de roupa. Anotem aí, gente. Marcão do Big Brother tá falando que o Big Brother que ele participou foi o pior da história. Foi o pior. Se não fosse o Marcelo, o Marcelo psiquiatra. E o Marcelo batia de frente com o Bial, velho. Não, o Marcelo batia de frente com o Bial. O Marcelo escreveu um livro dentro do Big Brother, vocês não sabiam disso? Mas não tem papel, cara. Não, todo dia de manhã tem o confessionário, onde a gente vai lá. Ei, galera, tudo bem? Estou cansado hoje. Hoje em dia eles falam, né? Como se fosse um diário. Um diário. Tem, todo dia tem. Se você entrar no site do Big Brother, você vai ver. Na nossa época era escrito. Ah, não era falado, não era gravado, não? Não. Na época era blog. É, era escrito. Era um blog que você escrevia. Oi, galera, tudo bem? Obrigado meus fãs, tá? Hoje estou bem cansado, tá? Tudo mais, mas espero ser o líder hoje à noite. O Marcelo aproveitou essa lacuna e começou a escrever. Porra, caralho. Vou apresentar para vocês a história do Cascatinha, que era a minha história, com a princesa do Ceará, que era a Gi. Princesa do Ceará é apaixonada pelo Cascatinha. Você pode ver o brilho em seus olhos, tá? O florista, que ele chamava o Rafinha de florista, né? O florista do alface gosta de ficar pagando todo dia para a plebeia, que ele é isso e aquilo. O que aconteceu, irmão? O negócio dele, tem até hoje, eu acho isso, o conteúdo dele no blog era o mais acessado, todo mundo queria ver. E amanhã terá o segundo capítulo. Cara, o cara meteu um gatilho de antecipação. Exatamente. O cara meteu um livro e ele começou a escrever todo dia. E eu falava assim, Marcelo, a gente inocente... Por que você é o último? Ele ia por último para não atrapalhar ninguém e era o que ficava mais tempo. A Globo começou a aumentar o espaço. Eu comecei a reparar isso. Era assim, era aquelas caixas de texto. Era assim, depois ficou assim. Assim. Aí eu falava assim, bom dia, galera. Hoje tem festa, abraço. Eu, o pessoal olhava o meu texto e falava assim... Aí tinha que ocupar, você falava... Idiota. O pessoal olhava o meu texto... Idiota. Escrevia cinco coisas. Hoje tem festa. Uhul. Olhava o do Marcelo. Cara, um puta escritor. Cheio de concordância. O cara não errava, tá? Criou uma narrativa que prendeu todo o público e tudo mais. Teve até uma vez que estava ele e a Juliana no paredão. Eu tenho certeza. A Ju saiu porque queria ver o término do livro dele lá. Eu não tinha que escrever. Tanto que depois disso ele foi contratado da UOL. Mas me conta o seguinte, então, ele está bem na vida. Rafinha. Cara, o Rafinha se fudeu. O Rafinha pegou... Que ele ganhou o Big Brother. Você falou também que o Rafinha é fila da puta. Você falou. Não, o Rafinha... O Rafinha era seu amigo. Rafinha, cara... E aí ele te traiu, te sacaneou. O Rafinha... Quer dizer, isso mostra que tem fila da putagem também no BBB. E quando você sai, você comprova que o cara é fila da puta. Irmão, a gente fez a rádio pneu lá dentro. Não queira negar que você falou pra mim e pro Fábio antes aqui que o Rafinha é fila da puta. Irmão, o que aconteceu? A gente tinha a rádio pneu. E a gente sempre, pra fazer alguma coisa da rádio pneu, tem que quase implorar pro cara. Irmão, pelo amor de Deus, vamos fazer isso aqui. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso aqui. Cara, apareceu ali. Pelo amor de Deus, vamos fazer lá. Sabe? Tipo assim, eu e o Xandão, porque a rádio pneu eram nós três. Irmão, a última vez agora... Era tipo um podcast que vocês faziam. Exatamente, era um podcast. E aí, cara, a última vez agora eu perdi a paciência, irmão. Pô, cara, a gente atrás do cara, tudo mais, tá? Pô, cara, vamos fazer. Vamos fazer. Aí o cara falou que não tinha um WhatsApp. Irmão, o cara falou que não tinha um WhatsApp. Quem tem, tem... Irmão, essa garrafa não tem WhatsApp. Esse adoçante não tem WhatsApp. Todo mundo tem, cara. Aí o cara falou, não tem WhatsApp, tudo mais. Ah, cara, eu perdi a paciência. Falei, irmão, cara, chato pra caralho. Falei, Xandão, vamos largar o cara de mão. Chato pra caralho, não tá nem aí pra gente, cara. Não quer saber da gente, se a gente tá querendo fazer ou não. Falei, esquece o cara. Irmão, cortei relação, cortei, tirei lá. Não tem mais Instagram, não tem mais nada. Eu não sigo, ele não me segue e acabou. Treze anos, irmão. Treze anos. Treze anos numa parada assim, tentando levar na boa, mas... Ele ganha dinheiro com o que hoje? Ele faz tatuagem. Tá fudido. É, o Xandão. Xandão, cara, Xandão tinha... Tem tatuador bem-sucedido aí, Bê. Xandão tem uma... Vou te contar uns amigos nossos, o sufoco tão passando. Tão precisando até ser policial. Xandão, cara, tinha uma funerária. Porra, o negócio dele tá bombando hoje em dia, né? Bombando. Aí o Xandão tinha uma funerária, trabalhou muitos anos com a funerária. Até agora há pouco tempo, hoje em dia ele trabalha com um negócio de beleza. Pô, largou a funerária na hora errada. Estaria ganhando dinheiro pra caramba, né? Cara, mas uma coisa que eu lembro que ele me falou, eu falei pra ele na época, a gente viajava muito junto, porque a gente apresentava... Falei, irmão, ele falou, Marco, dá dinheiro. Por quê? Tem sempre gente morrendo, ele falou, e é um produto em que não tem manipulação. Você não pega uma castanha e transforma numa farinha. Não, cara. Você comprou o caixão, estocou, você vende ele com margem de 20%, acabou. E geralmente o cliente não reclama, né? Sempre tá bom. Não, e aí... E assim, você não sabe se o cara não gostou, tudo mais. Tá lá, tá bom, entendeu, cara? Então isso que é... Natália, posou pra Playboy e tudo mais, ela faz o que hoje? Cara, a Natália, ela tem uma marca de roupa. A Natália foi a que você pegou? Não, a Natália foi a que eu morei junto com ela. Ah, tá. A Natália tem uma marca de roupa, casou, mora em BH e... Casou bem? Casou bem, casou bem. Uma mulher, espetáculo de mulher, cara. Linda, tudo mais. Casou bem, é bonita, continua... Irmão, eu não sei, cara. É o que acontece. Igual aquela menina ali, cara. Sempre bonita. Sempre bonita. Essas mulheres hoje em dia sempre ficam top. Se for mais para ela, ela não vai dormir hoje não. Vai ficar acordada a noite toda. Mas também... Porque ela se acha, né? Eu vou dormir sim. Vou dormir acompanhada. Ó, caraca. Toma, Marcão. É. Eu só vou sair daqui acompanhada. Tem pergunta pro Marcão? Tem. Bastante. É? Tem. Muita. Mas é ao vivo? É porque a galera tá acompanhando através das nossas redes sociais e a gente pede pra a galera mandar as perguntas. Ah, mas é... O Douglas respondeu teu negócio aí? Vê se o Douglas respondeu enquanto a Muniquete vai fazer a pergunta. Pô, o Rogério do Cartório... O Rogério... Não atendeu o Rogério do Cartório. Não, cara. Não respondeu não, né? Eu acho que eu tô bloqueado, tá, cara? Porque só tem um piquezinho até agora ali. Não, talvez foi porque ele não ouviu. São Paulo. Não, 27. Vai lá. Pergunta da Muniquete. Vai, Munique. Faz aí, Muniquete. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Eu queria saber... Essa pergunta é minha, na verdade. Não é nem que ninguém perguntou, não. Mas aqui você... Não, Ibon. Você não tá aqui pra fazer pergunta sua. Não, eu quero perguntar. Tá aqui pra eu perguntar do público, porra. Não, o público espera. Eu tô aqui e quero perguntar. Ninguém me deixa sós com o convidado. Você é bonita, gostosa, pode. Você viu que eu fui notada, né? Vamos lá. Quais são as suas idas e vindas? Ana Maria Braga, participação aqui, outra ali, rodeios. Enfim, eu já fui uma menina do rodeio. Não tô sabendo. Quero saber outra coisa particular depois que desligar a câmera, mas deixa. Com certeza. Vamos lá. Qual foi o artista que te assediou, deu uma cantadinha em você, que você viu que arrastou um mazinha naquele... entre um estúdio e outro, um corredor e outro, uma troca de olhares. Se você desse uma condição, fala. Cara, eu acho que nenhuma, irmão. Não, sério. Ela perguntou, homem, qual foi o artista. Ela não perguntou qual foi a artista. Ela perguntou o artista. Cara, eu acho... Coisa de boiolagem, entendeu? Eu acho que não teve... Eu acho que, na época, 2008, os artistas estavam muito aqui, cara. Muito aqui. E ser ex-Big Brother não era como hoje, que é mais um status melhor. Não, a gente... Eles olhavam assim pra gente e tá. Mas se você perguntasse pra Natália... Putz, irmão... Cara, eu não tive... Literalmente, eu não tive nenhuma atriz que ficou em cima de mim, não. Mas a Natália era fila de ator, assim, cara. Ator e atriz também. Quer dizer que o Cauã Raymond pegou a Natália? Irmão, se não pegou, ele mandou uma mensagem pra ela. Que na época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mandou um negócio no Orkut, que era Orkut na época. Depoimento, né? É um depoimento. Lei e apaga. Isso é uma coisa... Sônia Abraão, preste atenção aí. Como é o nome do Balanço Geral? Fabiola Raip. Fabiola Raip. Por favor. Bomba. Cauã Raymond pegou a Natália, ex-BBB. Logo depois de BBB, Marcão, que morou com ela, inclusive depois, tá falando pra gente. Se ficar difícil de fazer uma manchete, dá uma resumida assim. Cauã colocou o pau na sopa. Limpou na cortina. Limpou o pau na cortina. Ai, meu Deus do céu. Tem mais uma aí? Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Então vamos lá. Tem, tem mais uma. Muniquete. Ele contou que no começo da entrevista, no bate-papo aqui, ele entrou no programa namorando, que hoje ele é casado com essa pessoa? Isso. Então, peraí. Vamos lá. Você morou com outra pessoa quando você saiu do programa, e aí teve seu relacionamento, enfim. Como foi seu reencontro, esse retorno com a sua atual esposa, que era sua namorada na época que você entrou no programa? Cara, eu lembro que eu tava no aeroporto, aí... Não, não, não. Minto. Ela foi no meu paredão, que eu fui eliminado. Todo mundo de camisa branca, ela de camisa preta. Não, aí ela foi... É porque as famílias iam, né? As famílias iam. Aí ela foi, foi no paredão ali, tá? Quando eu fui eliminado, tá? A gente passa ali, fala com o Bial. Quando eu olhei, ela tava lá na plateia, lá em cima. Aí, pareceu igual aquele jogo Gambito da Rainha, assim. Eu fiquei jogando um monte de peças de xadrez. O que eu faço, né? Tá? Finge que amizade, tá? Aí chegou, assim, dei tchau pra ela. Cheguei perto, dei um beijo, assim, ó. E aí, amor? Como se eu tivesse ido na feira e voltado, né? Eu falei, fiz tudo que... Já lancei a frase dela, assim. Fiz tudo o que pude, mas não ganhei. Tipo assim, você lembra da frase. Aí, ela foi, fingiu que nada aconteceu, tá? Dali, ela voltou pra Vitória no Espírito Santo. Não, mas aí vocês dormiram junto no hotel. Dormimos junto. Deu um ozinho, que tava doido pra lá, que vocês não aguentavam mais. Irmão, foi aquele dia, assim. E aí, tá? Aí, no outro dia, ela voltou pra cá, pro Espírito Santo. Eu fiquei lá, porque já era próxima da final, né? Aí, ela foi, eu lembro dela, ela mandou um e-mail, que na época a gente mandava e-mail. Ela mandou um e-mail falando assim, é... A palhaçada era só durante o programa ou vai continuar aqui fora? Objetivo. É. Aí, eu falei assim, não, a palhaçada era só durante o programa, tá? Aí, ainda, eu e a menina lá, a gente continuou ainda, uns 10 dias. Aí, ela falou assim, a palhaçada tá longa, hein? Eu falei assim, não, já vai acabar. E acabou depois. Não é só no dia dos namorados, a gente pegou uma campanha da Boticário. Tinha um ou comendo a menina aqui do lado de fora. Que filho não é, cara? Cara, mas isso é porque o casal que forma lá dentro pega a campanha da Boticário. Exatamente, cara. Então, você tem que segurar. Você termina em abril, maio, vai até junho pra pegar ao menos essa campanha. A gente tinha pensado em pegar Dia das Mães. Isso é verdade. Pô, já queria montar um filho nela, meter um boneco, pô. Não. O cara tá querendo meter um boneco. Era porque a gente era jovem. Aí, a gente falou assim, pô, vamos fazer um casal, tipo, no Dia das Mães, casal, tá? Presente. A gente pensou uma parada assim, olha só. Só que não tem como, cara. Não tem como. Você acha que a muniquete lá, os cabos pegariam ou não? Com certeza, cara. Se ele não me pegasse, eu pegaria ele. Eu ia ser expulsa. Eu ia embora no primeiro paredão. Naquela época, talvez, não sei. Mas hoje, olhando, que ele já levantou, já fez o... Dá dinheiro, mas não dá assunto, não, velho. Não dá assunto com essas mulheres. Não, deixa eu perguntar. Outra pergunta. Mas é sua pergunta? Eu quero saber a pergunta do internauta. Você tá com ciúmes? Pega na mão e assume. Eu teve toda a oportunidade de mexer no meu botão um dia inteiro e agora tá com ciúmes do convidado. Porque a minha mulher não me deu carta branca, igual a mulher do... Faz o que for preciso pra esse podcast roubar. Olha, gente, é aí que eu gostaria de chegar. A sua namorada... Se a minha esposa tivesse dado carta branca, faça tudo, meu amor, tudo pra poder ganhar, eu faria na hora. A sua esposa deu um vale-nós pra você no navio, que eu fiquei sabendo. Deu não, ela ficou sentada na porta, pra não abrir a porta, eu não saí. Eu duvido, acho que você que não quis sair, Rocine. Não, eu... Vamos lá. Marcão, deixa eu te falar. Olha só, a sua esposa falou, a sua atual esposa na época, a namorada, falou pra você, faça tudo o que for preciso... Pra ganhar. Pra ganhar o Big Brother, correto? Hoje, você é um empresário, na crise, pandemia, enfim. Hoje, você sai de casa pra trabalhar, como você veio até hoje aqui pra gravar, enfim, contar a sua história, que nós estamos muito interessados. Qual é a frase? Ela fala, faça tudo o que for preciso pra poder explodir a marca, jogar nos aplicativos pra entrega. Ela jogou isso pra você? Cara... Faça tudo? Ela te liberou pra você fazer tudo? Hoje em dia, ela fala isso. Hoje, você saiu pra gravar hoje, ela falou que hoje você pode fazer tudo? Faça tudo o que for possível pra marca ficar maior. Porque, cara... A gente já tá fazendo também, a gente tá botando a marca aqui, só tá faltando a pizza chegar, que não chegou a pizza pra gente comer, mas vai chegar a pizza aqui. Ele vai pedir pizza agora, ele já viu que tá aberto lá, ele vai pedir pizza. Agora é o seguinte... Não, eu quero continuar, não terminou aí. Ah, você não terminou a pergunta não? Lógico que não. Ah, desculpa. Porque no restaurante, eu fiquei sabendo que o atendimento é diferenciado, que tem aquela qualidade, já vai na mesa, é personalizado, procede a informação? Procede, procede. Então vamos lá. Agora com a entrega, né, no aplicativo. Quando o cliente pede em casa, a entrega também é diferenciada? É. Se eu pedir o Marcão, entrega? Entrega. Perfeito, então. Calabresa? Hã? Perfeito, vai ser hoje o meu pedido, tá, gente? Mas eu nunca vi um convidado ser tão cantado como o Marcão foi cantado aqui. Cara, ele é meu cliente, ele sabe, ele é meu cliente. Gente, olha só, eu tô desde o começo desse programa, dar um selinho de Hebe Camargo e alguém não consigo. Fechado hoje, hoje vai ter, cara. Mas é gravado. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. É, ela é o Hugo. O Roliber que tem aquela voz, né, velho? Deu em cima do Roliber. Não dei em cima do Roliber. Pro Roliber eu mandei recadinho na rádio. Deu em cima da Carol e Priscila. Não, não dei em cima da Carol e Priscila porque eu já dormi em algumas viagens com a Carol e Priscila. E Tiririca também. Pedro Mansa agora tem história de verdade pra contar. Fábio, tem um trote legal aqui pra gente fazer com o Marcão. A gente poder fazer uma campanha pra o Arthur ficar na casa. É, inclusive a campanha pode servir até pra todo mundo que tá assistindo. Todo mundo pode fazer a mesma campanha. É, se você quiser, né? Porque eu acho que nem o Capixaba tem a do filme. Mas tudo bem. Então a gente vai ligar aqui pro Joãozinho, que é um artista, humorista, amigo nosso. E já trabalhou com o Marcão, né? Rede social de Marcão, lá na Red. E aí o Marcão vai ligar, chamando o Joãozinho pra fazer o vídeo. Só que o vídeo tem que ser sem camisa e com arma, né? Pra dizer... Vamos eliminar o Fiuk, não é isso? Isso, ó. Então você que tá em casa, se você quiser entrar na campanha, vai, tira a camisa, faz o vídeo, manda pro telefone. Então é dos coros que é o telefone, fala pra gente aí. Tá falando de onde? Do escritório aqui. Ah, 2799651. 99651-6969. Isso. Manda teu vídeo sem camisa que a gente vai fazer essa campanha pro Arthur ficar. Exatamente. Joãozinho, pra quem não sabe, o Joãozinho é um palhaço aqui do Espírito Santo, um grande humorista, um cara que tem uma história no humor, sabe? Ele é maravilhoso, gente, boa pra caramba. Ó, tô ligando aqui. Me passa pra ver se é o mesmo número, mas é... Não mudou, não, não mudou, não. É porque você... É, final 3984. Às vezes não tem crédito, liga da internet, liga do WhatsApp. Não, é... É... Pós-pago. Deixa eu ligar da internet, peraí. Às vezes o cara não tem crédito, bicho. Aí fica só usando o Wi-Fi. Ah, desgala. Alemão faz isso. Alemão não atende, não pôs e atende no Wi-Fi. Ó, ele tá online, então online. É, eu vi que tá falando ali. Tá chamando, tá chamando. Beleza, irmão? Beleza. E aí, cara, tá em Guarapari? Não, não, eu tô em Vitória mesmo. Oi, irmão. Olha só, é porque eu tô fazendo o seguinte, cara. Me ligaram... A agência, você sabe que lá no Big Brother tem o Arthur, né? Arthur, que é do Espírito Santo. Sim, sim. Então, cara, aí a agência dele me ligou, me pedindo pra dar uma força, tá? Pro cara ficar lá, que ele tá com um filme meio queimado. E aí me pediram uma força. Não sei se você tá acompanhando, né? Sim. Aí, cara, eles lançaram uma campanha, né? Tipo assim, se ele tá, eu também tô. Uma campanha de, cara... Eles que me pediram pra eu fazer, ah, cara, fazer um negócio sem camisa. Porque o Arthur vive sem camisa o dia todo. Aí eu falei, cara, eu posso tentar angariar alguns famosinhos aqui. E... Pra gravar isso, né? Como que seria? Tipo assim, que eu gravei o vídeo sem camisa. E aí fazendo um dedinho assim pra cima, né? Tipo, que ele volta no Bolsonaro. Tipo assim, um dedinho assim, né? Tipo assim... Arthur... Tipo assim, Arthur, eu sou capixaba e... E... Isso aí é pegadinha, Marcos. Por quê, irmão? Por quê, cara? Tô, acho, não. Ele escutou a voz do você, ele, cara. Se ele tá, eu também tô. Por que que você acha que é, irmão? Tá doido, não acho, não. Por quê? Por quê? Não. Vocês tão ainda... Vocês tão no... No feliz on. Caraca, isso é... Já é manjado isso aí? Não, então eu já vi que você não... Eu tinha, cara... Eu tinha ficado mó mal, tá ligado? Porque, tipo assim, velho... Eu tava maior sem graça que de te dizer não. Pô, mas o melhor é isso, porra. Tô dizendo não pro Marquão, porra. Pô, cara, mas você reparou? Por que você não ia fazer o vídeo? Não, eu tô rasta. Então tá bom, você não vai participar não, né, irmão? Beleza. Valeu, valeu, então. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Nem Joãozinho ia participar. Você imagina, né, irmão? Caraca, bicho. Vocês zoaram o Joãozinho mesmo, né, bicho? E o filho de uma régua assista, pô. Tá assistindo, cara. E aí eu caí na bobagem de botar no Instagram que o Marquão ia estar aqui e ele... Cara, e ele vê os stories do Rossini, porque quando a gente jogou o tênis lá, ele ficou uma semana falando desse jogo. Eu falei, caralho, o Rossini tá repetindo os stories. Botou um dia, dois, três... E ele ficou te zoando uma semana, velho. Não, ele perguntou se realmente era verdade. Aí eu falei, porque você não tem perfil, ele falou, né, de jogador. Vai te lascar, rapaz. Se realmente era verdade. Seis a zero, velho. Pra ser uma explicação do que essa, velho. Seis a zero. Foi um torneio que ele patrocinou. O torneio era participado pela Red. E você vê o nível de credibilidade que você tá no mercado. Pela Red Elefante. E um torneio internacional, porque foi um torneio patrocinado pela Red Elefante, né, na Rua da Grécia. Caraca, é internacional, velho. É um torneio diferenciado, irmão. Eu ganhei um torneio diferenciado. Agora, pra gente chegar nessa parte final, o Fábio perguntou a você sobre o sucesso dos outros Big Brothers e tal, os caras que estão bem financeiramente. Você é um cara que começou com o Food Truck, depois passou pra ter uma loja que é muito bem frequentada, de uma pizzaria que tem um nome bacana no Espírito Santo. Você já tem outros negócios, fábrica de suco, essa coisa toda. Mas tudo isso, irmão, com muito esforço, né, com muito trabalho. E a gente percebe que você ama muito o que você faz. É o mais interessante. Por isso que a gente trouxe aqui, não só pra falar de Big Brother, não só pra falar da tua passagem pelo Big Brother, do Big Brother atual, do Paredão de hoje, essa coisa toda. Mas principalmente pra falar do quanto você é feliz fazendo o que você faz. Exatamente, irmão. Pra você estar dentro de uma cozinha o tempo todo, é muito calor, cara. E aí, pra você aguentar isso, é só muito amor. E aí a gente faz, tem que ficar perfeito. E mais que tudo, cara, não adianta você saber cozinhar e não gostar do cliente. Porque o cliente sente aquilo que você faz. Então, graças a Deus, Deus me deu as duas coisas que eu precisava. Gostar daquilo que faço e gostar do meu cliente. Se você faz isso, você tá o tempo todo pensando no cliente. Ontem mesmo, ontem mesmo, tava indo um negócio assim fora do padrão. Eu falei, falei assim, pro meu funcionário que tava mandando sem querer, né? Eu falei assim, se você fosse um cliente da Red, você gostaria de receber esse negócio? Sim. Aí a gente desfez tudo e fez novamente. E aí, através daquele pedido, eu pude ver. Falei, caraca, bicho, respeito ao cliente. Eu acho que é o sucesso do negócio. Legal, né, cara? Parabéns, cara. De verdade, assim, eu não te conhecia pessoalmente, conhecia tua vida e tua obra. Ah, obrigado. Agora, conhecendo pessoalmente, como o Rossini falou, é notável, sabe? Você tem uma paixão por aquilo que você faz. Nas coisas que você fez, você mergulhou de cabeça, os resultados sempre foram abraçando as pessoas. As pessoas se conectam com quem é de verdade. Você é de verdade. Dá pra sentir isso aí, cara. A gente deseja muito sucesso aí pro seu trânsito. Obrigado, irmão. Pra encerrar o nosso papo aqui, baixa a cabeça um pouquinho pra câmera ali, Fábio. Baixa a cabeça um pouquinho. Não, só baixa. Não, só baixa um pouquinho a cabeça. Não, mas tem que dar um close pra ver direito. Não, só baixa. Não, baixa aí, baixa aí. Cara, não tá parecido com o Caio do Big Brother, aquele buraco no meio da cabeça? Tá meio. Caramba, velho. Tem buraco não, bicho. Ficou um buraco no meio, velho. Tem buraco caramba. Tá ficando careca, irmão. Caramba, tá ficando careca igual a Caio do Big Brother. Não, tem muito ainda aqui. Na frente tá acabando, mas daqui atrás tá lindo ainda. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Munique. Obrigado, Marcão. Então, o nosso convidado de hoje pra falar de Big Brother, pra falar de vida, pra falar de felicidade, principalmente. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito, a gente levar a felicidade pra você que assiste a gente, que curte a gente no Instagram. Se você tá no Instagram, segue a gente. Como é o teu Instagram, Marcão? O meu é... Não, o teu não. Passa o da Red, porque o seu é até bloqueado, o Instagram do cara é bloqueado. Ah, é. Esses dias ele ficou, falou, o cara é bloqueado. Eu falei, lógico, cara. O cara não... Aí ele diz, porra, toda vez que tu me marca, vem umas 15 pessoas, 10 pessoas querendo me seguir, aí eu aceito. É bloqueado porque, ah, hoje em dia eu sou anônimo, né, cara? É, o da Red é Red, Elefante Brasil. Beleza, se você tá no YouTube, assistindo a gente pelo YouTube, segue a gente no arroba Tonho dos Coros, no Tonho dos Coros do YouTube, quer dizer, youtube.com.br Tonho dos Coros. Se você tá ouvindo pelo aplicativo de áudio, segue a gente no podcast Felizólogos. Segue o Fábio Flores. Ou é o aplicativo. Ou o Fábio Flores, né? Exatamente. Ou o Fábio Flores, procura lá. Todos os aplicativos de áudio têm o nosso podcast. Tipo o Spotify. O Spotify, principalmente. Todos os aplicativos de áudio têm o nosso podcast. Você segue a gente, você tá assistindo também pelo Facebook. Já tá no Brainpower? Já tá em todos os aplicativos. Esse nem existe. O cara chegou antes de inventar. Eu também não sei se... Todo dia surge um diferente. O cara falou... O cara falou que tava na NASA pra entrar no Big Brother. Eu vou dizer que não tô no Black Power lá. Green Power. Green Power, sei lá, porra. Eu tô em qualquer power dessa porra aí, meu irmão. Nem aí. A gente tá em qualquer lugar. Esse é o propósito do Felizólogos. Então segue a gente, se inscreve no canal. Participa sempre. Diz quem é que você quer ver aqui, que veio batendo papo com a gente aqui. Semana que vem tem um papo super legal com o Geraldo Magela. Que tá bacana. Vai ser digitalmente, né? Inclusive, falar uma coisa. O Geraldo tá passando por um momento muito difícil. Você que é fã dele, ore. Ore e assiste o programa, porque realmente foi emocionante. Nem sei o que dizer. Moniquete, obrigado. Beijo, cheiro. Obrigada, gente. Obrigado, Moniquete. E todo mundo que conhece o Marcos, que não conhecia pessoalmente como nosso amigo, o Fábio Flores, eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo intimamente daqui a pouco. A esposa dele tem. Fala na cara dela agora. Não, ela não é esposa. Não, mas ela falou que... Eu podia fazer o que eu precisasse pra... Pra levantar o comércio agora, né? Então tá combinado. Até mais tarde. Até daqui a pouquinho. A minha mulher falou diferente comigo, né? Ela falou assim, quando a gente era namorado, aí ela perguntou qual é a sua fantasia, amor. Diga, pegar você e outra mulher. Fazer um trial. Aí ela disse, pô, legal. Aí agora, depois de 18 anos de casado, aí eu digo, amor, e aí? Vamos fazer aquele negócio... Eu falei só pra te enganar, seu besta. Tu acha que... Pô, eu falei só pra te pegar. Aí eu digo, pô, Monique, a minha mulher liberou pra fazer um trial. Vamos fazer. Ela disse, é mais fácil eu pegar a tua mulher. Porque você... Pô, mas você demorou esse tempo todo pra falar isso. Mas, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. A mulher dele bancou ele agora na pandemia. A propaganda, ela tem um sorriso maravilhoso. Todos os dias ela está de bom humor. Ela não nega nada. Uma mulher maravilhosa. Trabalha pra caramba. É empresária. Dona de farmácia. E o cara está aí. Até eu que era uma mulher dessa. Você vê que quando a mulher é interesseira, o Tinder dela é o LinkedIn. Ela puxou a ficha de trabalho dela. Não é empresária. A mulher que trabalha muito. Mas é a propaganda que ele fez. Tipo, no final das contas, o Rocinho não faz nada. Exatamente. Fica comendo amendoim. Fica comendo vinho. Se eu... Amendoim, ele come... Amendoim pra levantar, a gente sabe o quê, né? Então, assim, eu já vou direto na Estefânia. Sucesso, caso garantido. É melhor. Olha onde é que eu arrumei meu jegue. Amarrei meu jegue, velho. Que desgraça. Qualquer pessoa que estiver assistindo Felizólogos tem curiosidade de saber quem é a Estefânia. E o Rocinho não traz ela aqui. Não traz ela aqui pra bater um papo. É o medo de perder, meu amigo. É meu tesouro, eu vou perder? Você acha que meu baú de ouro... Gostaria. Estefânia, se você estiver assistindo a esse Felizólogos, mande um recadinho. Estou aqui online, o programa inteiro. Quem sabe, não sei. Vem aqui bater um papo com a gente. Vai te lascar, vai arrumar que a gente coma. Eu vou te receber aqui no Felizólogos. Bater um papo, agradável. Bater da porra, Fábio. Querem tomar uma olhada dos outros? Fazer melhorar o clima aqui. Eu acho que vai ser gostoso, vai ser legal. Saber da sua vida, como que você conheceu o Rocine, como que está sendo a sua vida, sua história. Mas ela está com problema? Semana que vem você vai saber. A gente vai ficando por aqui. Fica com Deus aí. Muita saúde, sorte, sorriso, sucesso. E sorriso sempre. Valeu. Felizólogos, seja feliz logo, Fábio. Sacanagem, só pra dar audiência. O cara está bem pra caramba. Ele está melhor que a gente, cara. Tem uma vida tranquila. Mas você fala que a pessoa está fodida? Aí, vai deitar o que? Venezuela. Venezuela. Inceitu. Legenda Adriana Zanotto